Alô pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Como prometido, hoje venho partilhar com vocês o meu Office Store. Como vocês sabem, a remodelação do Office foi recente, eu fiz obras e também mobilei tudo a meu gosto. E hoje venho mostrar-vos então tintim por tintim. E vamos talvez começar aqui por este lado, que é mesmo na zona da entrada do Office. Onde eu tenho este quadro branco que eu já tinha no meu escritório anterior. E que tem a minha TodoList da semana. Eu agora aplodei, obviamente, por razões estéticas e para vocês não saberem o que é que eu ando a tramar. Mas eu tento aqui organizar a minha agenda semanal, algumas coisas que tenho em SOS para fazer. E também organizar os meus vídeos do YouTube, escrever algumas ideias. E agora estou a reparar que temos aqui o SOS Lascol, já foi tudo cumprido, ok? Mas eu tento sempre organizar-me um bocadinho desta forma porque eu sou uma pessoa muito visual, então não preciso disso para mim. Uma das coisas que eu queria muito fazer era complementar o espaço com o meu estilo pessoal e com aquilo que eu queria transmitir. Está muito com base no design atual do canal, que é muito os pretos, os brancos. E estas tirinhas parecem o complemento perfeito para as paredes porque eu queria colocar papel de parede, mas estas paredes são muito rugosas. Então tive que arranjar uma alternativa mais sustentável e que realmente ficasse bonita porque, infelizmente, este tipo de paredes não é muito comum para papel de parede. E estes stickers foram a solução ideal. E aqui nesta parede também temos o meu espalho de IKEA encostado para aquele OOTD básico de todos os dias. Obviamente, vocês já devem conhecer do meu Instagram, portanto, é aqui que eu normalmente faço. Ainda não anda desta parede. Temos aqui dois quadros e, se vocês repararem, muitos deles não têm vidro. E é por uma razão muito óbvia. Nós, youtubers, gravamos muito com luzes artificiais, com as ring lights, com as softboxes. E este tipo de coisa é, normalmente, o nosso maior inimigo porque refletem a luz e dá perfeitamente para ver as softboxes ou as ring lights. Então, eu tento sempre retirar e vocês vão ver, todos os quadros que eu tenho aqui não têm. O único que tenho é este que nunca aparece em câmera, por isso é que ainda continua a ter. Mas, claramente, precisa de ser retirado para complementar aqui com tudo, visto que nenhum deles tem, a não ser este. E tenho duas frases que eu identifico-me bastante e que trago sempre para o meu trabalho e para a minha vida. Uma delas é o E esta aqui é uma das minhas frases também mais emblemáticas que eu tento sempre escrever na minha agenda todos os anos, que é As dúvidas acabam por matar mais sonhos do que o falhanço alguma vez o fará. Portanto, mesmo que vocês não tenham a certeza se o vosso sonho vai correr bem ou se vai ser concretizável, tentem sempre. Porque, normalmente, a coisa até corre bem e o falhanço mesmo que aconteça acaba por ser remediável. Portanto, experimentem sempre. Há sempre um plano B para tudo. Por baixo dos seus quadros temos esta planta, que é do espaço de casa, que eu gosto imenso dela. E tenho feito aqui um segundo plano muito giro nos meus vídeos, porque este cantinho aqui é o meu cantinho de gravações. É aquilo que vocês habitualmente têm nos meus vídeos. Vocês vão ver que eu tentei dividir o espaço por duas zonas. Uma zona mais de trabalho e outra de gravações. E esta é a zona das gravações e é aqui que a magia acontece, nesta poltrona amarela normalmente, que é do IKEA. As almofadas e também a manta são de lá. E temos aqui este módulo com quadradinhos, que é a Ralax, que é provavelmente um dos móveis mais controlos do IKEA. Mas que assim que eu entrego a este espaço, eu penso é logo, eu tenho que conseguir dividir as duas coisas, os dois espaços que eu quero criar. Não só por uma questão da reverberação do som, para nós é super importante. E já vos vou falar também um bocadinho do som, que é o que eu recebo mais questões. É relativamente ao som que eu escolhi, porque é que eu escolhi. Mas um dos grandes objetivos, quando nós queremos cancelar ruído, ou até mesmo para cancelar eco, que vocês provavelmente até podem ouvir um bocadinho aqui deste lado, é colocar móveis. É a solução mais barata e eficiente. É colocar móveis e eu aprendi isto na minha faculdade, porque sim, eu tirei a introdução, o estudo do som e foi muito útil. Nunca pensei ser tão útil, mas realmente é, porque aprendi estas dicas e estes truques que são importantes para o meu trabalho. E aqui eu tentei decorar muito a meu gosto. Tenho aqui um quadro lindo, que foi a minha amiga Rita Serrano que me ofereceu, com uma frase que eu adoro. Tenho aqui também a minha coluna de som, que é uma das coisas que é imprescindível no meu trabalho. Eu adoro ouvir música enquanto estou a trabalhar. Uma luz, que também foram uns amigos muito queridos meus que me ofereceram e eles escreveram esta frase e eu achei que seria bom deixá-la assim. Os meus livros, obviamente, porque... Mano, eu sou um bocadinho babada pelo meu livro, não vou mentir. Adoro e orgulho muito daquilo que escrevi e, portanto, o Conversas Sem Segredos está aqui em grande destaque. Já vamos na quinta edição. Portanto, obrigada pessoal. Umas plantinhas e desta vez esta é a real, não é artificial, mas ela aguenta-se muito bem e é a única planta viva que se aguentou bem na minha casa. Então, eu decidi trazer uma aqui também para o office e, por incrível que pareça, este arame preto que está aqui era de outra peça que eu comprei e eu decidi aplicar assim porque fica giro com o vaso e acho que dá uma vibe assim mais giro com os contrastes pretos e brancos. Os meus livros, estudo muito dentro da matemática do preto e branco mais uma vez com a minha câmera olímpia antiga que era da minha avó, portanto, ainda tem um significado mais bonito. A minha placa dos 100 mil subscritores, obviamente, com o My Makeup Secret, portanto, está muito perla. E temos aqui o microfone que eu costumo normalmente utilizar para o podcast, que é o Blue Ice. Eu gosto muito dele e houve algumas pessoas que me perguntaram, Rochinha, o que é que é essa bola que está no meio do vídeo? É o meu microfone, é verdade. E eu acho tão giro e esteticamente agradável que decidi colocar aqui quando não estou a utilizar. E uma coisa que eu fiz como brincadeira foi adicionar aqui uns LEDs nesta zona que é quando eu gravo para dar um efeito e uma profundidade mais giro aos meus. E estes são pequenos truques que vocês vão aprendendo com a prática de gravar e perceber também como é que funciona a vossa lente, funciona a vossa câmera. E uma das coisas que dá um efeito mais bonito de profundidade é mesmo as luzes, portanto, brinquem sempre muito com isso. Depois, aqui na terceira fila, temos caixas de organização, são todas do IKEA também. Eu escolhi estas que têm assim uns salpicos de tinta porque sim, tem muito a ver com o visual neste momento do canal. E depois, tem umas cinzas e por baixo também tem umas caixas de arrumação, assim, cinzentas, muito básicas, que estas até tinham por casa. Portanto, é uma forma de vocês também rentabilizarem aquilo que já têm e poderem criar algo novo. Vamos já passar para este lado porque depois vou-vos mostrar as zonas mais de trabalho. E aqui eu tenho um chá Ryo, que é do IKEA. A sério, já começa a ser ridículo a quantidade de coisas que eu tenho do IKEA, mas é verdade, eu tenho muita coisa do IKEA. E sinto que é uma loja que é muito fácil de vocês conseguirem definir um estilo e conseguirem criar algo muito vosso sem gastarem muito dinheiro. Portanto, é por isso que eu vou ao IKEA, sou super fã. E os cabidos também são de lá, surpresa. E eu tenho aqui o chá Ryo por uma razão muito simples. É uma forma muito simples e divertida de vocês conseguirem fazer um cenário giro. Seja a mostrar roupa, seja a fazer um vol. Eu acho que é uma daquelas peças que fica sempre muito interessante e que funciona muito bem em vídeo. Então eu decidi comprar. Ainda não utilizei, estou desejosa de utilizar. Quem sabe brevemente. E tenho aqui este robe cor-de-rosa que eu costumo utilizar quando estou a maquiar ou a fazer um tutorial de maquilhagem e não sei muito bem o que é que quero vestir. Este robe fica sempre bem. Foi a Helena que me ofereceu. E eu acho muito lindo. É assim, todo de seda e muito cor-de-rosa, muito a minha cara. E aqui deste lado temos a nossa mesa de café. É assim um mini barzinho e, juro-vos, isto foi uma das coisas que eu soube desde logo que queria ter aqui no office. Era uma coisa que me fazia muita falta no meu office anterior, mas só que o espaço era mínimo. Para vocês terem noção, o meu primeiro office tinha nem 10 metros quadrados. Portanto, era muito, muito pequenino e eu tinha que ser muito estratégica na forma como posicionava as coisas e o que é que tinha lá dentro. Desta vez, como já tenho espaço, já tenho mais do dobro do espaço que tinha anteriormente, já consigo ter estas pequenas coisas que realmente me ajudam no dia-a-dia. Seja para tirar um café, seja para beber um chá, porque eu sou viciada, vocês sabem, eu bebo imenso chá. E a máquina de café é, neste caso, do Pinho Doce. Eu comprei-se estava em promoção por 20 horas, portanto achei que era a escolha óbvia. E tenho aqui estas duas latinhas que eu comprei no espaço de casa, com uma biche, chá e outra café. Porque, obviamente, como eu já vos expliquei, não só para servir os outros, mas também para me servir a mim, porque eu sou viciada em chá. E tenho aqui as capsulazinhas de café. E por baixo, neste móvelzinho, tenho aqui estas duas chávenas da Rituals, assim maiorzinhas para chá. E depois umas chávenas mais pequenas para café. E aqui por baixo, não esquecendo também uma coisa essencial, que é a nossa água. Tenho este bidon de vidro, que eu achei muito giro, do espaço de casa também. E os copinhos roxos, que também são do espaço de casa. Aqui deste lado, é uma das minhas zonas favoritas, não vou mentir. Este também era um projeto que eu já tinha no meu mood board do Pinterest. Por assim, quando vocês vão remodelar um espaço, é quase que automático vocês criarem o mood board do Pinterest. Pelo menos para mim funciona assim. E o meu objetivo com este cantinho era não só criar uma zona onde eu pudesse fazer colaborações, onde eu pudesse receber as pessoas, poder gravar aqui com elas, ou até mesmo receber pessoas que trabalham comigo. E este sofázinho é da Vida XL. Acho que não gostou a dizer, não era? Acho que sim, acho que a Vida XL não é XL vídeo, acho que é Vida XL. E eu comprei, ele foi super baratinho e realmente serve muito bem para aquilo que eu queria. Porque assim, posso ter aqui um cantinho especial para quem venha gravar comigo. Ou até mesmo ter, lá está, um assento para estarmos todos ao mesmo nível. E ser mais simpático também de receber as pessoas. Tenho aqui também estas duas almofadas cinzentas, que são do gato preto. E este pelozinho de cordeiro, que é sintético, atenção. Eu honestamente não me recordo onde é, mas provavelmente vocês conseguem encontrar facilmente no Ikea ou assim. E esta parede é uma parede que eu me orgulho muito. Porquê? Porque toda a gente normalmente coloca sempre frases inspiracionais ou uma coisa assim mais de mood. Mas eu pensei, nós que trabalhamos neste meio, youtubers, instagramers, Nós tiramos sempre fotos tão lindas e dedicamos tanto tempo às nossas fotografias. Porquê não aproveitar e mostrar um bocadinho também essa nossa parte? Então, eu chamo a este cantinho o meu mini feed do instagram. Porque é um pouco isso. Tenho aqui quatro fotografias que eu tenho no meu instagram e que adorei. De quatro momentos distintos que me trazem toda muita felicidade e alegria. Um deles foi da viagem à Costa Rica, que foi a córnea que me tirou. Tenho uma aqui no barco, que foi num evento super de desvaguece. Que, neste caso, até foi a Sofia Barbosa que me tirou. Que eu amei esta foto. Acho que estou com um ar assim, meio Hollywood, estrela de cinema vintage. Amo essa foto. E tenho aqui também estas duas fotos. Uma delas foi no evento da Vandiquei. Que nós tivemos direito a um fotógrafo profissional. Portanto, não é todos os dias. E eu adorei o mood da sessão fotográfica. Era assim com um carro azul antigo. Também super giro. E por fim, aqui o lançamento das t-shirts da Corby. Também foi um momento muito feliz e muita união, muita paz, muito amor. E eu amei o clima. E todas estas fotos representam diferentes lados da Inês Rochim, eu sinto. E nem foi difícil chegar a esta combinação. Sinto que foi bem fácil. Eu já sabia quais eram as fotos que eu queria colocar. Porque todas elas simbolizam coisas diferentes para mim. E diferentes lados também da Inês. O que me deixa muito feliz. Uma coisa que vocês também me perguntam muito é onde é que eu mandei fazer estas fotografias. Eu fiz na Sal Digital, que é um site que vocês podem fazer a todas as fotografias e imprimir. E depois chegar até a vossa casa. E neste caso, eu para fazer estes rebordos em branco, o que eu fiz foi fazer um template no Photoshop. E depois fui inserindo as fotos e colocando a preta e branco. Para contrastar um bocadinho mais. Porque eu senti que o espaço era muito dentro deste tema. Entre os dourados. Depois temos um bocadinho ali um apontamento de amarelo. Pretos, brancos. E eu senti que ficava mais giro e mais sóbrio também manter este preto e branco aqui nesta parede. As molduras também são todas do IKEA. Aliás, as outras anteriores também são. E aqui deste lado tenho um cabide. Ou um bingaleiro, como quiserem chamar. Para colocar as minhas coisas do dia a dia. Também tenho aqui alguns casacos que utilizo às vezes para gravar. Que dá jeito de ter sempre uma outra peça a mais. Tenho aqui coisas também da minha convidada. Que está atrás da câmera. Para as minhas malas. Esta é normalmente a mala que eu utilizo para trabalhar. Para trazer o computador e tudo mais. E esta é a minha mala do dia a dia. Continuando. Uma coisa que eu quero muito falar é do chão. Como já vos tinha dito. Porque foi uma pergunta muito frequente. Eu comprei este chão no Lufo à Merlin. E o chão é adesivo. Ou seja, vocês conseguem colar ao chão antigo. E eu senti que era a opção mais fácil não só para aplicar. Mas também a nível acústica é espetacular. Eu vou vos mostrar aqui para o cantinho. Porque eu posso saltar. Posso fazer ginástica. Posso fazer tudo o que eu quiser. E vocês não conseguem ouvir nada. Isso é extremamente importante para o nosso trabalho. É vocês terem uma boa acústica. Por isso, para mim, sempre foi uma prioridade escolher materiais. E escolher coisas que realmente me ajudassem também no meu trabalho. Na parte das gravações. No chão também tenho aqui o meu tapete. Que é do Ikea. E, by the way, ele é muito chato para limpar. Eu arrepenho-me um pouco de ter comprado este tapete. Não vou mentir. Porque ele agarra muito facilmente o pelo. Apesar de ser muito giro. Carpetes pretas e brancas. Talvez não tenha sido a melhor opção. Mas eu gosto imenso dele. E acho que complementa muito bem toda a estética do espaço. E agora sim, venham comigo. Porque vou mostrar-vos então onde é que a segunda magia acontece. Porque isto é o primeiro passo. É gravar. E agora vou-vos mostrar onde é que eu edito os meus vídeos. E me sento a fazer toda a pós-produção. Como vocês podem ver, por trás mesmo da Calaxe, eu tenho a minha secretária. E a secretária foi mesmo adaptada de forma a que se colasse à Calaxe. Temos aqui uns suportezinhos, todos crafties. Aqui colados à secretária para dar apoio. E por baixo temos este móvel que também é do Ikea, que é o Alex. Que é muito fixe porque tem imenso espaço. E não, eu não vou abrir as gavetas porque vocês não querem ver o estado das minhas gavetas. Eu preciso de uma Maria Condor aqui muito rapidamente. Porque eu honestamente não tive essa disponibilidade de poder estar a arrumar tudo com muita calma. Por isso isto está claramente uma desgraça. Não vou mentir e não vou abrir também para vocês não se assustarem. Mas aqui no topo da secretária, como vocês podem ver, temos o monitor. Este monitor é da HP, que também já vem comigo há algum tempo atrás. Temos o meu portátil, que é onde eu edito os meus vídeos. O meu rato e o meu tapete rato, que eu me orgulho muito. Inês Rochinha, todo super personalizado. Também é da Sal Digital, que eu mandei imprimir lá. E tenho aqui também o meu iPad. E o meu iPad é uma das ferramentas que pode parecer mais tosca, mas que realmente faz muito sentido. Porque eu utilizo o iPad como se fosse uma segunda televisão, um segundo visor da minha câmera. Portanto, o que eu faço, e posso-vos mostrar assim muito rapidamente, é colocar o visor do iPad assim. E ligo diretamente à minha câmera, de forma a que consiga ver exatamente aquilo que está a acontecer no Viewfinder. E isto dá mesmo muito jeito. Eu também tenho uma canetinha para anotar as coisas. Antes eu utilizava tudo muito em papel e agora as minhas ideias são muito mais projetadas no iPad. E até mesmo os meus gráficos, porque sim, há muita gente que me pergunta Rochinha, és tu que fazes tudo no teu canal de design, nos gráficos? Sim, sou eu. Eu adoro fazer essas coisas. E portanto, para mim, ferramentas que dê para criar gráficos novos é sempre imprescindível. E portanto, fiz este investimento e estou realmente muito, muito satisfeita. Depois, tenho aqui este elefante muito fofinho da loja da casa. E os meus óculos de ver, que também perguntam-me sempre de onde é. Eles são da Mais Óptica. Eu não me lembro bem da marca em específico, mas eu comprei-os lá na Mais Óptica. E tenho aqui as minhas canetas, as minhas fitacolas. Enfim, coisas que são úteis. Aqui também tenho as minhas restrições de memória. E o meu candeeiro também, dourado, que eu amo, do IKEA. Acho super, super giro. E ao lado da secretária, tenho um dos melhores amigos também, dos youtubers, que são os tripés. Neste caso, tenho este aqui, que é para a minha câmera. E outro saco cheio de tripés, quando quero montar os fundos para criar uma cor sólida por trás. É assim que eu faço. Eu já não adoro um chariot, mas mesmo para vocês colocarem fundos. E está sempre aqui, porque estas coisas dão sempre jeito de estarem perto de nós. Claro que as boas vibes não podem faltar e, portanto, tenho aqui um sinal luminoso em cima da minha secretária de Good Vibes, que eu comprei na Urban Outfitters, quando fui a Edimburgo. E gosto imenso dele. É uma vibe muito, muito fixe. E aqui deste lado é onde o nosso podcast acontece. E este foi um dos grandes motivos pelo qual eu quis mudar de espaço. Porque eu queria mesmo dar uma vida a este podcast, mas não tinha mesmo condições para o fazer. E eu, assim que vi este cantinho, eu pensei, não. Este é o espaço perfeito para eu conseguir fazer o podcast. A nível da prostituição funciona super bem, porque está aqui mais isolado. Também está mais longe da porta, o que é ótimo para que o som funcione melhor. E, como vocês podem ver, eu pintei este aparelho preto. E este preto é herdósia, portanto dá para escrever com giz. E temos aqui já alguns autógrafos de pessoas emblemáticas no YouTube, como Rita Serrano e Adriana da Silva. E temos aqui, então, o Conversas Sem Segredos, que é o que faz muito o fundo dos nossos podcasts. E que eu espero que eu consiga dar continuidade e que vocês também continuem a gostar muito deste tipo de conteúdo. Porque é, sem dúvida, um daqueles conteúdos que eu realmente me identifico muito e que sinto que tem muito a ver comigo. É um conteúdo que eu faço não só para vocês, mas também muito para mim, para me continuar a sentir motivada no YouTube. E é uma progressão natural do Conversas Sem Segredos, mas de uma forma um bocadinho mais adulta também. Tal como vocês estão a crescer, eu também estou a crescer. E sinto que é necessário para me continuar a motivar e a sentir que trago cada vez mais em uma roxinha até vocês. Tenho aqui também uma cadeira assim mais altinha, que eu também utilizo para alguns vídeos. Quando preciso de auxílio, também servem uma mesinha. Isto é também jogar muito com ferramentas que nós vamos inventando. Na verdade, é um pouco isso. E aqui, à minha frente, tenho o meu tocador e uma mesa auxiliar, que eu utilizo tanto para os tutoriais, como para ter aqui o microfone quando estou a gravar o Conversas Sem Segredos. Por isso, ele é um bocadinho um dois em um, entre maquilhagem e suporte para outros vídeos. E uma das blusas que eu utilizo nos meus vídeos, eu normalmente utilizo duas ring lights, que são estas blusas assim redondas. Muitas pessoas também me fazem essa questão. Inês, como é que faz a iluminação dos teus vídeos, eu faço através das ring lights. Para mim, é a luz mais eficiente e também aquela com o equipamento de espaço. E quando vocês começam a gravar, vocês começam a perceber que efetivamente o espaço é uma coisa muito importante. Portanto, eu normalmente coloco uma a fazer recorte, ou seja, atrás de mim, e outra em frente, assim, projetada um bocadinho mais para cima para não ficar com a cara muito branca. Porque isso são coisas que vocês também estão descobrindo pelo tempo e vão ver no que funciona melhor ou pior para vocês. Por isso, é uma questão de vocês jogarem com isso. E pronto, este cantinho está praticamente despachado. Depois temos aqui uma zona mais de organização e informação. Tenho aqui o meu aspirador de todas as horas, que é o Hotpoint da Harrison, que eu gosto imenso dele. E é normalmente aqui do Glutaliz para fazer, assim, uma limpeza básica aqui no estúdio. E tenho aqui dois móveis do IKEA, que também estão à loucura total. Eu ainda não vou arrumar, portanto, também não vou abrir para vos mostrar. Mas são dois móveis muito simples. Eu penso que é um Bill Billy do IKEA e eles têm vidro. Infelizmente, este sofreu aqui um pequeno percalço nestas mudanças, mas tenho que conseguir tirar estas marcas. E ele é super prático e é normalmente o sítio onde eu também organizo algum equipamento que eu tenha a nível de vídeo. Mas também coisas que vou recebendo das marcas e preciso ter, efetivamente, um espaço para os colocar. Portanto, eu coloco aqui. E nesta zona decidi colocar também este candeeiro. Super giro, que eu adoro. Eu já o tenho há algum tempo e foi-me oferecido. Portanto, eu não sei onde é que vocês o podem encontrar, mas eu acho-o muito fofinho. E senti que era bom para quebrar aqui também esta parte do móvel, para dar um ar mais giro. E tenho aqui esta placa que também foi a Miss Corpse que me ofereceu no meu aniversário. Que tem assim uma frase inspiracional e nós adoramos frases inspiracionais, como vocês sabem. E achei que ficava a girar aqui também para arrematar este cantinho e dar um ar mais acolhador. E este foi o nosso office tour de hoje, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado de conhecer o meu novo cantinho. E acreditem, tudo é possível se vocês trabalharem para tal. E estes oito anos no YouTube são fruto deste office tour que eu acabei de vos mostrar. Portanto, eu estou muito contente com este espaço, sinto-me muito realizada. E espero que vocês continuem a acompanhar o meu trabalho e que possam também fazer parte deste projeto. E vemos-nos então no próximo vídeo. Mais uma vez, espero que vocês tenham gostado. E até lá, um grande beijinho. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus